aqui é o Snipe Silva do canal Snipe Silva caça e sobrevivência eu vim aqui mostrar o teste de agrupamento da carabina Jade Pro cinco e meio vou usar o chumbinho vou usar o o Snipe já bolou tá ventando muito como vocês estão vendo ali a água ali ó mas vou fazer teste para vocês aqui valeu pessoal vamos ver o primeiro disparo E aí E aí E aí E aí o gai dela é e é de 55 kg viu pessoal E aí E aí o primeiro disparo foi no alvo bem reguladinho 10 metros e o segundo disparo o terceiro disparo preto vai ventando mundo pessoal E aí E aí E aí e E aí حapa disparo E finalmente o quinto disparo Pessoal não vai sair perfeitamente porque está ventando muito Como vocês estão vendo aí as aves viu pessoal Mas eu gostei muito dessa espingarda Eu adquiri agora Já já vamos as caças Isso aqui foi uma gatilhada minha mas está valendo Dá uma pausa aqui e vou mostrar lá de perto para vocês Aqui pessoal vou mostrar aqui o alvo Aqui ó Esse agrupamento aqui é 10 metros Isso de baixo aqui foi uma gatilhada minha A gente dispara 3 buracos A 10 metros e o pessoal Está ventando muito Olha o pessoal aí Deixa aí nos comentários aí se gostaram e se não gostaram Ele estava ali ó Deixa eu mostrar aqui a carabina 10 metros Carabina aqui O suporte que eu fiz E eu estou começando agora no canal Deixa aí os comentários O like Se inscreve aí no canal para dar uma força Valeu pessoal